Tem alguém aqui na plateia que queira fazer pergunta? Boa tarde, meu nome é Pascoal. Na sua opinião, qual foi o melhor participante do Big Brother? E qual foi a melhor edição? Eu, em primeiro lugar, quero dizer que eu sou totalmente a favor, quer dizer... parcial a favor das mulheres. Então, você está me perguntando dos participantes, em primeiro lugar, todas as mulheres bonitas são as minhas participantes favoritas. Que, aliás, todas querem dar beijinho, selinho nele, já viram, né? Mas como eu não tenho problema com isso, eu posso dizer que todos os homens bonitos também são favoritos, não tem problema também ser beleza em homem. Respondendo a tua pergunta, eu acho o set extraordinário, a história do alemão com a Erislene Stefanelli, a Fanny, aquela história do desenho glamoroso, do amor, aquilo tudo é um programa magnífico. Mas eu prefiro o dez. Acho que o dez foi o máximo que a gente conseguiu fazer. Qual foi o dez? Com quem o dez? O dez foi o Marcelo Dourado que ganhou, que teve uma segunda chance, um lutador, um sujeito que criou a expressão heterofobia. Ele era acusado de homofobia, ele falou, então eu sou vítima de heterofobia. E aí Tchau.